E a Lenovo apresentou um tablet dedicado ao público infantil. O Tab P11 também é indicado para estudantes. E o melhor, o preço é bem interessante diante das configurações. Vejam agora. A Lenovo anunciou nesta terça-feira o lançamento nacional do Tab P11 Plus, com tela de 11 polegadas com resolução 2K. O foco é o público infantil, mas o desempenho garantido pelo processador MediaTek e mais 4 GB de RAM o coloca em uma posição intermediária, com uso indicado para estudos. O espaço para arquivos é de 64 GB, expansíveis com o uso de um cartão microSD. O tablet tem uma câmera para selfies de 8 megapixels e, na traseira, um único sensor de 13 megapixels. O som conta com 4 alto-falantes com certificação Dolby Atmos. E para alimentar tudo isso, a marca asiática escolheu uma bateria de 7.700 mAh, com promessa para até 12 horas de reprodução de vídeo. O software pode ser alterado pelo usuário para criar uma interface voltada para as crianças, com o Google Kids Space. O Lenovo Tab P11 Plus já está disponível, com preço sugerido de R$ 2.399,00 ou R$ 2.599,00 com conexão 4G. Os hackers estão com os dias contados no Call of Duty. Quem ousar infringir as regras do game, pode ser banido de forma permanente de todos os jogos da franquia. Vejam agora. A tolerância vai ser zero. A Activision, produtora do game Call of Duty, alertou que os usuários que utilizarem trapaças e códigos no jogo podem ser banidos para sempre. A mudança na política foi divulgada pela nova equipe criada pela desenvolvedora para impedir a presença de hackers no universo do game. A fiscalização vai se tornar mais rigorosa com a atualização da plataforma antitrapaça Ricochet em dezembro. Mas a privacidade dos usuários é uma preocupação, já que essa tecnologia precisa de uma permissão para o monitoramento e gerenciamento de software e aplicativos do computador. A Activision garante que o sistema só vai funcionar enquanto o jogo estiver rodando. A empresa teve que tomar uma atitude depois de um dos games da série, o Warzone, ser invadido por hackers. Até o momento, mais de 50 mil contas já foram banidas por trapaças. Por enquanto, a novidade vai estar presente somente na versão mais nova da franquia, a Vanguard, que foi lançada no dia 5 desse mês.